Música Aqui é... rapaz Que que essa que é? Hã? Agora é a cachaça. Essa aí não aplica. Tem que ter cuidado aí. E ela assim, ela acaba nos separando. Não é real, né? Ah, é? É porque eu poncho o macho de bagaça e pego o fogo dentro. Ela tem que sempre cair 4 tonelinhas. 1717. 1717. Meu Deus. Uai, então... É um dos mais antigos do Brasil no caso, né? É considerado o mais antigo em atividade no Brasil. Isso, né? Produz cachaça de 1755 até hoje. Todos os anos. Nunca ficou um ano sem produzir. O senhor é o proprietário? Não, eu tenho 30 anos que eu faço e bebo a cachaça. O proprietário é meu pai. É por isso que o senhor está lisinho assim. Conservado na pinga. Não é muita história aqui, né? Nessa região de Mira. Século... 18, né? 18 anos. A chachaça de 1788. Mas é... Um tacho centenário aqui também, ó. Aí, gente. Não é só você que tem o tacho centenário não. Aqui também. O tacho centenário não está aceso, né? O tacho centenário não está aceso, né? O tacho centenário não está aceso. Isso aí é para mexer a... A curva da caixa. Isso aí é quando faz um comelado, uma rapadura na taxa. Tem a escumadeira e a concha, né? A escumadeira... A escumadeira é para tirar a borra, né? Aham. E a concha depois para encher as formas. E a padrô... E o meu freguês compra e vaza com a marca dele. Certo. E ele ajusta um teor ao código de 40% apenas. Que é o padrão que ele estabeleceu. Há 26 anos é meu freguês. Hoje essa marca pertence ao grupo Osborne da Espanha. E por ela então ser diluída em 40%, ser levinha. Quando você põe ela na boca... Deixa ela correr aqui dentro assim no lábio, ó. Você sente uma sensação doce. E na hora que você percebe, foi embora. Daí eu brinco que ela é extremamente volátil, né? Volatiliza na boca. Daí eu chamei ela... Apelidei de beijo roubado porque... Que a hora que você está encantando com o sabor, ela... Vai embora. Aí o que você quer? Mais um beijo roubado, não é? Daí o perigo da cachaça diluída. Porque ela induz você a repetir. Não é? O que é bom se repete, né? Pois é. Agora, já há século 18, rota azul. Você vai sentir uma cachaça que é a mesma que essa. Porém, não foi ajustada para 40%. Ela está no grau original, máximo que a lei permite, que é 48%. Então, ao estar sem estar diluída, todos os sabores não diluíram também. Porque quando dilui o álcool, o sabor dilui. Então, essa aqui, você vai ter aquela sensação de uma explosão de sabores. Uma gama de sabores na boca. Seguida de um esquenta-peito que é um teor alcoó. Então, é aquele beijo que dá assim e na hora que termina, você até puxa o ar. Porque ele te tirou o fôlego, né? É o inverso da outra. É forte porque eu falo o seguinte. Cachaça... Três coisas que eu falo, né? Cachorro que não morde. Pimenta que não arde. Cachaça que não é forte não resolve, né? E a vermelhinha? Maravilhosa, né? A vermelhinha, vamos chegar nela devagar, peraí, ó. Um monte de casa. Na fonte pra não secar, ó. Ah, na fonte pra não secar. Sentiu como é que ocupam a boca, uma explosão de sabores. Como esquenta-peito permanece e deixa o cara satisfeito. Não fica querendo outro na sequência. Ele espera um pouco, né? Contra a tendência. Essa aqui não. Você mal que acabou quer mais, né? Aí agora é o seguinte, a diferença na cor do rótulo é porque todas são brancas, o que não tem vergonha é de ser cachaça, né? Elas não passaram por nenhum processo artificial, nem madeira, nem nada. Então, o que aconteceu aqui? A grande diferença entre as duas é a idade. Essa aqui é uma cachaça com mais de 15 anos que foi produzida. E isso proporcionou que as reações químicas de estabilização que ocorrem na cachaça, nas moléculas dela, entre si. Se nós enxergássemos essa cachaça mais nova, as moléculas já estão recocheteando aqui, de um lado para o outro. Por isso ela tem intensidade, um sabor, um cheiro. Você traz o copo, antes dele chegar em você, o cheiro chegou, né? Já essa aqui você vai perceber que é o contrário. Você vai enfiar o nariz dentro do copo e não vai sentir cheiro. Vai caber. Por quê? Porque ela já está, ela não estabiliza 100%. Mas ela está perto da estabilização. Por que ocorre isso? Essas reações chamadas estabilização, elas vão tendendo para um equilíbrio. Um suposto equilíbrio. Que tem mais maturidade, né? Exato. Então, quimicamente falando, esse equilíbrio, na verdade, ele é inatingível. Mas existe uma constante que tende para o equilíbrio. Então, as moléculas aqui já não estão mais explosivas. Vai uma, vem outra, sem pressa. E isso vai transportar para o paladar. Na hora que você beber ela, só que primeiro vamos beber um gole d'água, que é para lavar o copo e a boca. Porque essa aqui é a explosão de sabores. Veja, rovado. A explosão de sabores, não é? E essa aqui, então, agora, o que é que ela acontece? O resultado dessas reações, estabilização, é a formação dos ésteres. Os ésteres vão trazer o buquê no paladar. Aí você vai perceber o seguinte, você vai beber essa cachaça, você vai falar assim, mas a pinga desceu calada, não senti nada. E realmente é a descalada. É verdade. Você não vai ouvir esse cheiro nenhum. Aí você vai falar, mas então essa pica sem graça. Rapaz, essa daqui... Aí na hora que você bebe, ela desce calada. Aí você conta um e dois. Aí ela pega, volta. Aí você sente um conforto térmico, agradável aqui no pescoço. Lembra o cachecol de sida. E aí no cantinho da boca, ela começa a pegar aqui e o retro olfato proporcionado pelos ésteres. Você vai sentindo as sensações de sabores frutados. O éster traz isso, né? Olha. Concorda com a tradução, ó? Perceu calada? Perceu calada?